O que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Vou fazer um compilado, não sei se vai ser 5, 6, pode ser até mais, pode ser até 10, na moral, de todos os jogos de cada estilo que eu gosto, que eu realmente gosto, que eu jogo muito, que me chamou, que me prendeu. Então, começando aqui com vocês, já peço já pra deixar o like, que vai dar trabalho fazer esse vídeo, com certeza, na edição vai dar muito trabalho, vou editar tudo, vai demorar. Então já peço já pra deixar o like aí já logo de começo, o bagulho é sinistro. Olha como é que tá a minha bruxa, ó, o cajado dela tá brilhando mesmo, massa azul que o Felipe falou. Salve o Felipe Dias, Felipe, Felipe Dias não, cara, o outro Felipe Dias é outro, tudo bem, salve pra vocês também. Esse aqui é o RPG, começando aqui com Darkness Rise de RPG, tá pesando 1,8 giga, né, esse aqui é o que eu tô mais jogando, por enquanto eu mais jogo, né, por enquanto eu acho que não tenho como jogar nesse jogo não, velho, é muito bom. Ganhei aqui, ganhei aqui, porra de propaganda, parece. Beleza. Então, no Darkness Rise a gente tem as classes, temos essa aí, a bruxa, a minha mais forte, temos o guerreiro, tem um peixão nas costas, isso aí é tudo traje, tá gente, eu vou explicar, já joga aqui esses trajes aí. Esse peixe aí é a espada dele, é o que mudou de forma. Berserker, que é um guerreirão também, bruto pra caralho, e assassina. Assassina das duas espadas, ela usa a agilidade. Então vamos ver aqui os equipamentos da minha, hum, bruxa. Eu sempre falo mal, mas também. Olha aqui, ó, os equipamentos. É tudo rank S já, né, o último rank de equipamento que tem. E aqui tem os trajes, tá vendo aí? Traje é o que dá o efeito que você pode querer não usar, se você quiser, você não usar, você pode pôr e não deixar. Mas também aumenta bastante status os trajes, tá? E o armário serve pra o quê? Se você extrair a essência do traje, extrair a essência não, né? Extrair o design do traje. Ou de roupa, de equipamentos, fica guardado no armário. Todos que você extrair. Você pode equipar só o estilo, na verdade, né? Da peça, no caso. Não vai alterar nada nos status. Você pode pegar só o estilo da roupa, entendeu? É isso. Então vamos aqui a uma gameplay, ganhar bruxa, né? Vou mostrar como é que é a linhação. Mítica, arrebenta tudo. Lembrando, esse aqui é o que eu recomendo pra todo mundo de RPG. É o melhor pra mim, o melhor pra mim. Pra mim é o melhor. Não tem melhor que esse aqui. Pra celular, né, no caso. Mobile. Esse aqui é o top dos tops do RPG. Todo mundo tá jogando. Pode ter, gente. Pode ter também. Eu vou falar pra vocês, tá? Uma coisa assim. É o seguinte. Pode ter jogos que... Do mesmo estilo, só que eu gosto de vários outros. Outros jogos. Tipo... Um exemplo. Quando tiver pra falar de jogo de mundo aberto, né? No caso. Tem o Gangstar Vegas. Tem o GTA San Andreas. Mas eu não curti muito o GTA San Andreas como o Mobile, não. Na verdade. Prefiro o Gangstar Vegas. É bem melhor. E o Gangstar Vegas tá na lista. Vai tá na lista. Logicamente. Mas tem os outros jogos aí também. Massa pra caramba. Mundo aberto, tá? Que eu vou pôr na lista também, tá? É todos os jogos... De todos os estilos que eu gosto. Que eu gostei. Realmente. Pra sei lá. Vamos lá. Então, ficando aqui com esse aqui. O Darkness Rises, né? De RPG. Esse aqui foi o mais top. Que eu tô jogando pra caramba de RPG. Esse aqui é o primeirão. Então, eu vou partir pra outra aí. Não sei qual agora, viu, gente? Fiquem aí com o próximo jogo. Fui. E aí, pessoal. Continuando a lista aí, né? Dos melhores jogos que tem pra celular aí. Que eu acho, né? Pra mim, foi os melhores que marcou muito, sabe? Da marca, né? Quer dizer. Esse aqui é o Six Guns. Tá pesando 839 MB. Exatamente. Isso. Se não estou me enganado. Esse aqui é de mundo aberto, né? Esse aqui entra... Se encaixa na categoria mundo aberto, né? A história desse jogo é muito massa. Eu quase zerei ele. Não zerei. Não zerei. Não zerei. Só tem um problema. Esse jogo aqui é muito antigo. E tipo... Por ele ser antigão... Eu perguntei até... Já perguntei pros povo da Game Loft já. Por que que ele não tem sistema de save? Tipo... Se você apagar ele do celular... E instalar de novo, vai zerar o jogo. Vai começar do zero. Não vai salvar. E que eles falaram que na época não tinha. A Game Loft ainda não trabalhava com esses... Negócios de save. Esse sistema de save. Mas tinha como você recuperar as compras, sabe? Se você comprava estrela no jogo, né? Que que é estrela. Se você comprava, você recuperava. Tem um negócio de recuperar. Eles passavam um código lá, tá? E se recuperava. Ele ainda cadastra pelo e-mail. Mas não salva. Se você for matar o celular e apagar o jogo, não vai estar salvo. O seu progresso do jogo, entende? Mas o jogo em si é muito massa, velho. Muito bom mesmo. Ainda é bom. Ainda aberto, mas... Mas não. São jogos antigos. Os gráficos são muito bons, né, velho? Cara, vim da banca. Tem cavalo, tem tudo. Joga online. Joga, assim, multiplayer. Tem partida multiplayer. Só que não é bom jogar online. Tem muito hack. Muito nego que... Vamos fazer essa campanha. Muito nego que usa esse aplicativo crackeado, sabe? Aí, esse cara fica pelão pra caralho. Pega todas as melhores armas. Tudo, tudo, tudo. Isso, a foda. Isso aqui eu tô fazendo tutorial. Foda, foda. Ele mata no cavalo. Isso aqui vai entrar. Tem uma trilha sonora interessante, eu gosto. Chuta, cara. Chuta ele. Chuta ele. Chuta o cara aí, velho. Chuta aí. Nossa senhora. Cadê esse? Os testes e tal, cara, velho. Porra. Tem uma atualização em julho esse jogo, por incrível que pareça, viu? O jogo aqui é de 2011, velho. Tem uma atualização em julho. Julho, julho. O que é isso? Morre, capítulo. Donzela. Esse aqui é prostituta, tá, gente? É o boss. Pô. Aí vai desbloqueando os itens pra você comprar. Lembra que você passa e desbloqueia os itens. Eu vou atirar aquelas estrelas ali, ó. São os bônus que tem aí de fase aí. Aqui você tem que testar sua mira, hein? Próximo. Acho que eu acabei. Não, agora não. A história é isso aí. Esse aí é seguindo a história, tá vendo? Não, vou fazer o tutorial. Acabei o tutorial. Então é isso aí, gente. Esse aqui é o Six Guns. Muito foda. Categoria mundo aberto, tá? E vamos para o próximo, né? Fui. Voltamos aí, pessoal. Esse aqui é o... Esse aqui se encaixa na categoria RPG de ação. Por que RPG de ação, que eu digo? Porque esse jogo aqui foi feito assim, tipo, uma mistura... Parece com Destiny. Tem elementos, né? De RPG. Olha lá, apareci lá, não foi. Elementos de RPG. Que elementos são esses de RPG? Precisa equipar itens. Trocar itens. Melhorar seu set. Armadura do seu personagem aí. Do seu boneco aí. Chama Shadowgun Legends. Tá pesando 980 MB. Esse aqui é o Shadowgun Legends, tá? Então é os jogos que eu tô falando aqui. Eu vou deixar o link pra download também. Tá na descrição do vídeo. Tem guilda. Eu já tenho minha guilda aqui. Aí você tem que fazer as missões aqui do mapa pra você ir evoluindo. Essa parte aqui não tem como atirar nesse lugar aqui. Aqui é a vendedora de arma. Ali é a vendedora de armadura. Mas eu não compro armadura por ele. Cassino, tem bar. Tem umas coisinhas aqui, uns emults que ele... E dança. Enche a cara, bebe. Bebe, fica bêbado, tá ligado? Mas então, vamos fazer a missão aqui pra vocês verem. É muito massa esse jogo. Meus itens, ó. Tá tudo roxo já meus itens. Todos roxo. Mentira, eu tenho uns azul ainda. Esse aqui é de enfeite, tá? Esse aqui é item de enfeite. Mas esses eu já troco fazendo masmorra. Tem masmorra que você joga com outros players, tá? Às vezes demora a chamar. E demora a fazer maismorra também. Esse cara aqui com esse litro. Você marca lá. Você pode escolher aí. Jogos de guerra. Aí eu faço sempre a última. Colônia pensante. Que dá uns itens muito bons. Vou fazer aqui a missão aqui normal. Pra vocês verem. Baú de missão diária. Caixa preta. Às vezes a missão é demorada, viu? Tem missão... Tem missão nesse jogo que isso demora 40 minutos. Teve uma masmorra que eu fiz que demorou uma hora, velho. Uma masmorra. Uma hora. Pensa bem. Um jogo de androide. Um jogo... Uma masmorra que demora uma hora pra fazer. Pensa bem. Esse aqui é solo, né? No caso. Aí entra o elemento FPS. Quer ver? Vai vir arma. Vai vir arma do cara. Tira automático, tá, gente? Mas tem como vocês mudar isso nas opções. Eu gosto de usar o automático. É só mirar e... E ele dá o jeito. Pula, meu filho. Já fez já? Bagulho, valeu. Mas esse CP até não. Encontro, caminho até a nave. Que nave. Os aliens passam, entendeu? Estão de energia. Vambora. Ai. Você dá essa zibradinha quando você atira de meia-tranca. Meia-tranca é bruto, hein, mano. Granada safada. Droppou item em azul, beleza. Mas o meu é melhor. Não dá nada pra você aí. Droppou item em verde. Aqui droppa muito item. E droppa itens. Existem outros elementos de RPG, né, tá vendo? Então põe. Tem uma coisa ali que eu acho que eu vou ter que fazer. Um painel aqui. Tem que acessar. Já deu. O som desse jogo é muito perfeito, velho. Tá vindo uma coisa grande, velho. Tá tremendo o chão aqui. Um bicho grande aí, rapaz. Jogar isso aqui de fone é a melhor coisa que tem. Eu não tô deixando esses jogos instalados no meu celular, gente. Caso é que não tem espaço. Oh, meu Deus. Até ano que vem eu trocar de celular. Vou pegar um de 256GB. Pegar um Samsung S9 Plus. 256GB. Esse aí é um cristal que você tem que usar pra você... Eu vou sortear assim, viu? No canal. Nenhum. Vou falar pra me vender. Minha mulher vai falar pra me vender. Mas eu vou vender não. Vender o carai. Vender o carai é foda, hein. Vender o carai é foda. Ai, ai. Soca isso aí. Vamos lá. Pode trocar de arma aqui, tá vendo? Tem uma arma rajada, olha que massa. Skin dessa arma é muito louca. Essa aqui você tem que atirar. Não é só mirar não. Essa aqui você tem que atirar. Mexi forte. Mata, viu? Tem uma pistolinha aqui que é tiro infinito. Acabei de trocar. LV rosa. Aqui tudo. Bom, pessoal. Agora estamos aqui com o Gangstar Vegas. Que está pesando exatamente 2GB, 130MB. Está bem grandinho. Olha aí. Porém, vai ter uma atualização dele e... Recentemente vai ter uma atualização. Vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho nele. Já zerei as missões. Já zerei. O que me resta é ficar colecionando itens, né. E aqui. Esse aqui é o meu carinha. Olha lá, tá vendo? Meu carinha que mora logo ali, né. Tá ligado? Essa minha arma aqui é uma... Bazuca, sei lá. Uma metradora disfarçada de violão. Então, vamos que vamos. Vou mostrar só os que eu tenho, né. Os itens que eu possuo. Tem essa... Quem está me ligando. Tchau. Recusa. Querem saber. Quem é. Ih, teve uma coisa que mudou nessa atualização, velho. Que ficou muito top. Quer ver? Esse negócio aqui, ó. De rá. Tá vendo aqui, ó. Rá. Realidade aumentada. Isso aqui fica uma bacanice do caramba. Gostei. Acabei de testar aqui e funcionou. Você tem que baixar o aplicativo aí, viu gente. Você tem que achar uma área iluminada. Tem que estar bem iluminada, né. Então, vamos lá. Olha a ponta, né. Só levantar o sofá aqui. Viu. Viu, olha lá. É uma arma. A arma tá ali, ó. Olha lá, viu. Ela vai ficar ali, ó. Tipo, pra sempre, tá. Viu, cara. Ela apareceu na minha câmera, lá. Posso movimentar pra lá, sumir cada aqui, ó. Ih, que massa. A arma. Todos os itens tem isso agora. Todos. Todos. Eu gostei de um carrinho que eu fiz, ó. Cadê? 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 Essa aqui. Essa moto aqui ficou louca demais. Deixa eu achar ali a área com iluminação, ó. Peraí ali. Beleza, deu ali. Ela fica tirando, ó. Que f***. Tá tirando minha caveira aqui, caralho. Olha lá. Pode movimentar, ó. Tipo, ela ficou ali, viu. O negócio de realidade aumentada também é sinistro, mesmo. Parece que tá ali. Ela põe meu dedo em cima e passa, cara. Tá bom. Esse aqui é um novo... Um novo recurso que tem aí. Só que vocês tem que baixar um aplicativo na Play Store, da Google, viu, gente. Pra usar essa realidade aumentada. Vou ver se vai pegar agora. Ele tá estancando aqui. Estancando aqui. Estancando é massa. Vá pro bicho. Olha que f***, velho. Não, tem como você... É tipo assim. Você pode, ó, velho. Você vê, ó. Olha que f***. Olha que coisa sinistra. Você chega perto lá, viu. Olha isso. Que coisa mais louca, velho. Essa realidade aumentada. Esse tem é sinistro demais. Olha, dá pra ver os detalhes. Olha isso. Achei muito massa esse recurso nesse jogo. Olha aí, velho. Olha que diabo. Tá tirando aí minha cabela, né. F***, né. Muito legal. Muito massa mesmo. Vou tirar uma foto. Esse negócio de realidade aumentada é... Cheio show. Então... Esse aqui... É o melhor mundo aberto que tá tendo aí, viu, gente. Gangster Vegas. Ele é antigo, mas vai ter atualização pra ele aí. Vai sair uma atualização ainda. Não sei. Vamos dar um monte de coisa nele. Na atualização. E vai ficar muito massa. Já tá massa. Então... Vou ficando por aqui. Vamos para o próximo, né. Agora... Não sei qual que vai ser, mas eu vou fazer. Nossa, eu queria ter o celular já. Bom... Vai instalar esse jogo tudo. Não vou poder deixar esse aqui agora. Que coisa só. Bora pro próximo. Fui. Opa! Agora estamos aqui com este incrível jogo aqui, ó. O Portal Knights. Ele é muito bom, velho. Eu gosto do jogo pra caramba. Não tem... Pra mim, assim, tipo... Não tem melhor... No estilo, não tem melhor. Isso aqui é mil vezes melhor que o Minecraft. É do estilo sandbox. Né. Sandbox, o que que é? Caixa de areia. Caixa de areia. Você destrói o cenário inteiro. E pode construir de novo, né. Esse aqui é o... Estilo dele. Aí, ó. Você pode, ó. Pegar picareta. Eu vou cavar um buracão aqui, ó. Pra vocês verem. Só pôr a câmera. Vai ver um buracão que eu tô cavando. Vai pegar lá, mano. Ih, rapaz. Agora vamos passar daqui. Fodeu. Fodeu, amigo. Tem que pôr um bloco agora. Pronto. Consegui isso aí. Os gráficos desse jogo é impressionante. Ele é uma mistura de sandbox, né. Aquele caixa de areia de construção, né. Com RPG. Com elementos de RPG. Porque ele tem... Olha lá. Árvore de talento. Tá vendo? No caso aqui eu criei um arqueiro. Tem guerreiro e tem mago. Pra você criar. Mas o meu aqui é um arqueiro. Aí, sei lá. Tá vendo? Tem os talento lá que você pode pôr nele. Tá vendo? Level 2. Level 5. Level 10. Eu tô level. Eu tô level. Qual é o que eu tô? Tem os equipamentos aqui. Tá vendo? Olha lá. Não sei se é minha capa. Minha head. Não sei se é mais o que eu tô. Vai dar. Também tem. A vaidade é itens. É de traje. Com os seus trajes, né. Aqui meu inventário. Aqui os itens que eu troquei. Esse aqui são os ruins, né. Tem pet. Mascote. Eu tô com esse dragão aqui, ó. Dragãozinho. Esse bichinho aqui é meu. Eu tô level 12. Eu sei que eu tô level 12, né. Na verdade. Aí aqui esse aqui é o primeiro mundo. Tem vários outros mundos aí pra você viajar entre eles, né. Porta of Knights. Aqui é o primeiro. Tá vendo? Eu tô aqui, ó. Jelly Droid. Jelly Droid tá aqui. No Morro do Escudeiro. Só que eu já desbloquei um monte lá. Aí tem outra. Aí tem os materiais que eu preciso pra mim construir as coisas em outros mundos. Eu tenho que ir capturando. Pra encrafitar minha armadura. Pra montar minha casa. Essas coisas. Missão. Tem missão também aqui, ó. Acabou de chegar um presente pra mim. Sempre chega um presente. Todos os dias chega um presente pra mim no correio. Vou verificar. Ó. Troféu de Sabres Cruzados. Olha que doido. Aí vem aqui ó. Posso pôr. Aqui ó. Por enquanto tá sendo minha casa. Cadê o troféu? Eu acabei de ganhar. Ah, meu Deus. Ah tá aqui. 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 Achou. Beleza. Eu tô fazendo isso aqui como minha casa, né? No caso. Aqui é a minha bancada de construção. Olha lá. Viu? Que eu posso construir tudo. Tudo assim, né? Posso construir armaduras, né? É isso aqui, né? Fornalha. Pra mim fazer derreter o minério e formar barra de ferro. Essas coisas. Barras, né? Blacksmithing. Serve pra guerreiro. Mas eu pus aqui. Eu tô. Que às vezes eu vou precisar de alguma... Em alguma missão. Posso precisar de alguma arma de guerreiro. Vou ter que dar uma arma de guerreiro pra algum... Pra um personagem NPC. Aí eu fabrico. Entendeu? Essa aqui que eu uso mais. Essa aqui de arqueiro. Essa tenda de arqueiro. Tá vendo? De poção aqui, ó. Fazer poção. De cura. Aqui meus baús. Que tem os itens armazenados. E eu vou pôr agora esse bagulho aqui. Opa. Armei mais... Boa. Quero pôr esse trem aqui. Quero enfeitar minha casa aqui. Olha lá, viu? Olha que foda, viu? Então, esse jogo aqui é recomendado. 538 MB. Ele pesa. 538 MB. Acho que aqui é... É 500. 500 MB. Leve pra caramba. Muito foda. E tipo... Vou download dele. Olha, ele é pago na Play Store, gente. Só que aqui eu tô usando a versão... Versão, cê sabe, né? Aquela versão que é... Aquela duvidosa, sabe? Aqui tem os emotes lá. Que você pode usar. Que poder, né? Então... Esse jogo aqui é muito bom. Eu recomendo esse aqui. Recomendadíssimo. Esse aqui é um dos melhores. Sandboxer. O que é Minecraft perto disso aqui? O que que é? É uma bosta. Pra mim eu acho uma bosta. Então... Esse aqui é o... Da... Da classe... Do... Do gênero dele ele é o melhor. Pra mim é o melhor. De celular, né? Então... Vamos para o próximo. Vamos, vamos. Galera, e aí galera? Voltando aqui agora. Com mais esse aqui. Esse jogaço incrível aqui. Esse aqui é o CSR Racing 2. Tá pesando 1 Giga e 850 Megas. Exatamente isso mesmo. É o melhor na categoria. É o melhor na categoria. Pra mim é o melhor na categoria de arrancada. Corrida de arrancada. Tá ligado? Esse aqui, fi. Aqui a GameLoft tentou fazer um igual. O Assault Street Storm. Tá ligado? Mas só que... Esse aqui dá de mil a zé no Assault Street Storm. Olha os gráficos dessa bagaça. Olha esse carro aqui, meu Subaru. Tem uma coisa a mais nele, ó. Você abrir o carro inteiro pra você ver, ó. Tá vendo? Você pode abrir as portas do carro, ó. Vê o interior do carro. Vamos ver. Vem aqui. Chegar lá perto, tirar foto, velho. Como é que entra lá no carro? Acho que tem como. Eu sei que tem como entrar, mas não tô lembrando como é que faz. Sacanagem. Aqui é só na minha garagem, tá? Minha garagem tem 3 carros, tá? Não tem um carro nenhum. SRS. Você abrir o motor aqui, ó. Não tô dando como a gente entrar lá não. Aí tem esse aqui, ó. Esse Dodge. Bonito pra caralho. Olha. Tem como você customizar a placa, tá ligado? Isso que é bom. Você pode pôr o nome na placa do jeito que você quiser também. Achei esse foda pra caralho nesse jogo. Entendeu? Olha só. Olha que filé. É de arrancado esse jogo, né? Você pôr o banho, né, mano? Mas... Até o povo lá no chamei, tá? Ah, uma coisa, galera. Pra quem... É... Vai acompanhar... Eu vou fazer uma série. Pera aí. Gente... Não é bem uma série não. Eu vou fazer sim. Fácil. Beleza. Antes de começar a corrida eu vou explicar. O que que eu quero fazer? Essa aqui vai ser a parte 1, né? Desses vídeos que eu tô fazendo. Desse vídeo que eu tô fazendo aqui. É um top que eu tô fazendo. É um top. Todos os melhores jogos Android. Pra mim, né? No caso, pra mim, né? Assim que eu acho os melhores, né? De cada... De cada categoria. Aí eu vou pular os jogos, tá? O vídeo mostrando os jogos, tá? E essa aqui vai ser a parte 1. Se eu for fazer de tudo de uma vez, o vídeo ia ficar umas meia hora. E isso ia demorar uns dois dias pra renderizar no meu PC, dá pra começar. Ninguém ia ver o vídeo inteiro. Então, eu vou parar nesse vídeo aqui, desse de corrida de arrancada. E depois eu continuo parte 2. E depois até a parte... Até a parte... Não sei, né? Não ia. Entenderam? Se gostaram, deixa o seu like. Que deu trabalho fazer esse vídeo. Eu tive que baixar os jogos todos. Tô abaixando e apagando. Baixando e apagando. Porque eu não posso ter esse tanto de jogo no seu. Haha, não aguento. A memória dele é pouca. Ah, vamos com esse carro aí? Achei que... E tem corridas online também, tá, gente? Difícil de acertar a marcha desse aqui, cara. Tudo bem. Troca perfeita. Troca perfeita. Já ganhei. Tchau! 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 tem como você tornar seu carro nessas coisas tudo tá ligado vou pegar o prêmio que eu ganhei e recebi jane mecânica nos carros tem guilda eu tenho guilda aqui também nesse jogo guilda é clã no caso vamos ver o que eu consigo com um porsche duratos melhoria essa melhor não de pagando de onda bugatti delícia vende nenhum dos carros que eu tenho agora eu tenho chave dessas eu sei pessoal esse aqui é o primeiro vídeo da parte 1 se quiser eu faço parte 2 mesmo se não quiser eu paro nessa aqui faz aqui se não pegar viu se não der feedback 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 eu não vou fazer mais não vídeo cumprido assim dá trabalho de fazer se não der feedback não rola né fazer então essa aqui é a primeira parte se quiserem mais peça aí valeu vou ficando por aqui falou fui muito obrigado e aí e aí oi oi